Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português. E os destaques desta quarta-feira, 11 de setembro. Primeiro debate entre Donald Trump e Kamala Harris está acontecendo agora. Novo relatório divulgado pede que os governos estaduais e federais cortem gastos com infraestrutura. Limite mínimo de idade para o uso de mídias sociais na Austrália será aplicado até o final deste ano. Brasil registra 5 mil focos de incêndios só nas últimas 24 horas. E maioria das prisões em Portugal registra ocupação acima de 90%. Um relatório divulgado pela Comissão de Produtividade e Igualdade pediu que os governos estaduais e federais parem de gastar dinheiro em infraestrutura para liberar a verba para a construção de mais casas. O relatório sugere que grandes projetos de infraestrutura como o Sydney Metro e o Northeast Link e de Melbourne, bem como os planos gerais para escolas e hospitais, precisariam ficar em segundo plano para atingir as metas atuais de moradia. Em News of Wales, o governo se comprometeu a construir 377 mil novas casas até meados de 2029, enquanto as aprovações de construção ficaram para trás neste ano. A ministra de Habitação, Claire O'Neill, diz que não acha que reduzir o investimento em infraestrutura seria a melhor solução. Eu não acho que a resposta está diminuindo a infraestrutura necessária em nossos estados. E, ultimamente, os governos estaduais precisam equilibrar essa demanda complexa de casa com infraestrutura. O que eu diria é que precisamos investir na capacidade do nosso setor de construção e temos que suportar esses incríveis tradicionistas em todo o país que vão construir todos os casas que precisamos para nos sair da crise. A vice-presidente Kamala Harris fica cara a cara com o ex-presidente Donald Trump para o primeiro debate presidencial dos Estados Unidos, desde que Joe Biden desistiu da disputa. O debate acontece agora, hoje, dia 11 de setembro, enquanto os democratas enfrentam preocupações após novos números de pesquisas da New York Times e do Siena College, revelando o empate técnico entre Trump e Harris. com Trump à frente com 48% dos votos, em comparação a Harris com 47%. Movela, ex-diretor administrativo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao Channel 9 que este será um debate crucial para a vice-presidente Kamala Harris. Grupos estão alertando que os jovens terão mais dificuldade para acessar suporte de saúde mental e se expressar se forem banidos das redes sociais. O primeiro-ministro, Anthony Albanese, anunciou uma nova legislação que será aplicada até o final do ano, estabelecendo um limite mínimo de idade para o uso de mídias sociais na Austrália. O diretor do Centro de Pesquisa e Mídia Digital da Universidade de Tecnologia de Queensland, Daniel Agnes, diz que há uma visão injusta das plataformas de mídia social como o TikTok, como lugares exclusivamente negativos. E não é só governo, é só parte da sociedade que realmente, eu acho que, eu acho que, às vezes, posiciona youths em uma muito negativa e pejorativa de forma, que, você sabe, você acha que o TikTok é oftenado, e isso pode acontecer em researches também, que, você sabe, é perenniamente framedido como esse problema social media platform. Que é não o experiência de todos os jovens e usuários da plataforma. Eles findam isso incrível, eles são capazes de expressar se criatividade, usam isso criativamente como uma plataforma. O governo federal anunciou o lançamento de seu rascunho de Conselho para Políticas Nacionais de Prevenção ao Suicídio. O primeiro-ministro Antony Albanese diz que a morte por suicídio deixa uma marca permanente não apenas naqueles que escolhem tirar suas vidas, mas também naqueles ao redor. Toda morte por suicídio é seu próprio universo de devastação. O líder da oposição, Peter Danton, diz que as mudanças na política serão apoiadas pela coalizão. We all want to be positive about what the future holds, but there is a lot of despair and a lot of reason for the angst that we hear, particularly from those service providers, you know, own electorates and from people who are trying to access services as young people. Let's be honest about that today as well. And I thank the Prime Minister for his words and for the actions the government's undertaking, and we're keen to support all of those programs in whatever form they take. Brasil registra 5 mil focos de incêndios nas últimas 24 horas. O país concentra 76% das áreas afetadas pelo fogo na América do Sul. Matéria de Joana Cortes, repórter da Rádio Nacional, em São Paulo. O Brasil registrou nas últimas 24 horas mais de 5 mil focos de incêndio. O país concentra 76% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul. A informação vem da base de dados do Programa Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O aumento no número de focos se deu no bioma cerrado, que ultrapassou a Amazônia nas frentes de fogo e registrou 2.489 focos entre esta segunda e terça-feira. Em apenas 10 dias, são 37.492 focos registrados, enquanto que no mesmo período do ano anterior, haviam sido 15.613. Especialista em fogo há 30 anos, a geógrafa Anny Alencar alerta que o crescimento dos incêndios em grande parte do país é consequência da situação climática crítica do Brasil. 2024 tem sido um ano muito difícil do ponto de vista das queimadas e dos incêndios florestais. um ponto, com certeza, fora da curva no que diz respeito ao que queima no Brasil. Estamos vendo que não só a Amazônia e o Cerrado, que são os principais biomas brasileiros que queimam nesse período, e, infelizmente, o que temos visto é que as condições climáticas muito severas, uma seca muito severa, tem feito com que a paisagem fique mais inflamável. Madeireiros e garimpeiros ilegais são apontados pelos habitantes como os dois dos principais causadores dos focos de incêndio dessa área da região amazônica. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes. A maioria das prisões em Portugal registra ocupação acima de 90%. São, por isso, classificadas como de alto risco. Portugal tem 49 estabelecimentos prisionais, com um total de 12.193 reclusos, como reporta a RTP de Portugal. Quase sempre nos primeiros lugares entre os países mais seguros da Europa. Portugal está, apesar disso, muito longe de ser um bom exemplo quando se olha para o sistema prisional. O número de reclusos em cada estabelecimento é um dos indicadores que mais preocupa. O país tem 49 prisões. Em 36, a lutação está acima de 90% e já considerada de alto risco. Acima do limite estão 24 prisões. Entre elas, o estabelecimento prisional do Porto, de grau elevado de complexidade. A lutação é de 675 pessoas. O ano passado tinha 872 presos. Portugal figura numa lista negra. Portugal é o país da União Europeia com maior tempo médio de cumprimento de pena. Em média, em Portugal, um recluso com 31 meses de pena. A média da União Europeia é de 8 meses. Se nós reduzirmos o tempo médio de cumprimento de pena, reduzimos a sublutação, porque as pessoas saem mais cedo. E, por outro lado, ao reduzir a lutação, não precisamos de mais guardas parisionais nem de mais prisões. Portugal tem penas longas e um número de presos acima da média europeia. E tem sido constatada pelo Tribunal Europeu. É preciso ver que Portugal, só este ano, já vai pagar quase um milhão de euros de indemnizações aos reclusos pelas más condições parisionais. Isto é absurdo. É absurdo, porque as nossas prisões são desumanas. A fuga de val dos judeus obrigou o país a olhar outra vez para como se vive atrás das grades. Ao todo, são mais de 12 mil presos num dos países mais seguros da Europa. Se nos acompanha no Facebook, no Instagram ou no X, o antigo Twitter, não se limite em apenas ler o que sai no seu feed das redes sociais. Busque por todas as notícias e histórias na página SBS Português. Adicione sbs.com.au barra português aos seus favoritos no seu navegador da web hoje mesmo. Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook. E aí Legenda por Sônia Ruberti